Portos e aeroportos. São por eles que saem a maior parte dos produtos exportados pelo Brasil. Cada dia de carga parada em um desses locais pode representar um aumento de 1% no custo da mercadoria. Prejuízo que não interessa ao país, muito menos aos empresários, que buscam cada vez mais agilidade na hora de exportar. Um estudo da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, ou CDE, em parceria com o governo brasileiro, mostra que diminuir a burocracia pode reduzir em quase 15% os custos das vendas para o exterior. Esta é a unidade da Embraera em São José dos Campos, interior de São Paulo, uma das maiores fabricantes de aviões comerciais, executivos e militares do mundo e uma das principais exportadoras brasileiras. Para a direção da companhia, a desburocratização de procedimentos por parte do governo é fundamental para melhorar a competitividade do Brasil. A empresa deve ser uma das primeiras a utilizar o portal único e já trabalha de forma experimental com os novos processos. A partir de agora, você cadastra sua nota fiscal eletrônica e, num ambiente integrado, você consegue emitir sua declaração única de explotação de uma maneira mais ágil, uma maneira onde você não precisa repetir a mesma informação em diversos sistemas distribuídos. Com o portal único, a meta é reduzir em até 40% o tempo gasto para enviar ou receber uma mercadoria do exterior. Assim, o tempo médio para exportação pode passar de 13 para 8 dias e o de importação de 17 para 10 dias. Agilidade que deve trazer como resultado um aumento de 10,3% nas exportações de produtos industrializados já em 2018 e de 26,5% até 2030. Ganha agilidade, ganha competitividade, reduz o ciclo de exportação e, além disso, o novo sistema vai permitir que você consiga monitorar mais de perto todo o transporte da carga, desde o momento que você aloca a sua carga no aeroporto, no porto, até o momento que ela é embarcada. Obrigado. Obrigado.